A gente está conversando sobre 40 dias para mudar o mundo. A pergunta que me vem à cabeça é assim, é possível pensar a possibilidade de mudar o mundo? Estevão, eu não só vejo como possível, como necessário. E a gente pode fazer isso a partir de uma outra pergunta. O mundo que nós vivemos sempre foi assim? Se olharmos para a Bíblia, a Bíblia diz que não. Que Deus fez um mundo perfeito, que quando Ele terminou de concluir tudo o que Ele havia de fazer, inclusive o homem disse que era muito bom. Então quando nós pensamos em mudar o mundo, nós estamos trabalhando em busca daquilo que é o desejo de Deus, de restaurar todas as coisas. E a Bíblia diz que o mundo está como está por causa do pecado. E a Bíblia chega a afirmar que o mundo já é um maligno. Mas que Jesus se manifestou para destruir as obras do maligno. Então o desejo de Deus é que esse mundo seja transformado, que esse mundo seja mudado, que esse mundo volte a ser aquilo que Ele planejou para que Ele fosse. Então o desejo de Deus é para mudar o mundo. Como que a gente muda então esse mundo? Já disse alguém que a força de maior poder no mundo é o amor. E a palavra de Deus deixa para nós, na pessoa de Jesus, exatamente isso. Dois versículos ou dois mandamentos que mostram aquilo que é a necessidade de amar. O primeiro deles diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, de mesma importância, é amar ao próximo como a nós mesmos. Quando vivemos essa dimensão do amor de Deus, quando vivemos a dimensão do amar a Deus e do amar ao próximo, e experimentamos isso no sentido de viver esse poder de transformar, de amar as pessoas para que elas sejam transformadas por Deus, é possível sim que essa transformação esteja acontecendo. Mas e o amar a si mesmo? A questão do amar a si mesmo é importante porque o amar a Deus e o amar ao próximo são dois mandamentos. Quando eu deixo de fazer isso, eu desobedeço a Deus. Mas quando eu deixo de amar a mim mesmo, isso não é uma desobediência porque não é um mandamento, é falta de saúde. Amar a si mesmo é estar bem. Quando o ser humano vive o amor a si mesmo, ele está vivendo de forma natural, porque ele foi feito para isso. Os animais, eles reagem quando são aquados, quando eles estão em perigo, porque eles entendem que eles precisam se proteger. Então, o amar a si mesmo é um ato de proteção e demonstra que há saúde, demonstra que nós estamos bem. Por isso que o mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Então, vamos lá. A gente muda o mundo obedecendo esses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Mas isso na prática, como é que funciona? Essas características para que, de fato, a gente viva essa mudança no mundo. Olha, Chefe, eu acho importantíssima essa pergunta, porque nós lidamos com algumas questões. O amar a Deus e o amar ao próximo não é um simples desejo de querer amar. Não é a vontade ou o esforço por amar. Se nós quisermos amar a Deus e amar ao próximo do modo como Jesus nos mandou fazer, nós precisamos simplesmente ser semelhantes a Ele. O que nos leva a viver uma vida de amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como amamos a nós mesmos é vivermos de acordo com aquilo que Jesus nos deixou. A obediência a Jesus ou o desejo nosso de imitarmos aquilo que Jesus nos deixou leva-nos a fazer com que esses dois mandamentos estejam se concretizando na nossa vida. Me faz lembrar uma passagem da vida de Tomás de Aquino. Ele nos mosteiros, no seu momento de clausura, nas suas orações, nas suas reflexões, passou um colega monge, bateu a porta da sua clausura e disse Olha, Aquino, corre aqui que tem um boi voando. E ele saiu atrás daquele colega, chegou no pátio. Quando ele chegou ao pátio, vários outros colegas de monastério estavam ali e começaram a rir dele, começaram a fazer graceiros com ele, começaram a dizer Aquino, você é um homem tão inteligente, tão culto, como você pode acreditar que um boi era capaz de voar? E aí Aquino disse É porque eu achei mais fácil um boi voar do que um cristão mentir. Na concepção de Aquino, dessa história, e na visão bíblica, o que nós precisamos fazer é sermos verdadeiros cristãos. O que vai impactar o mundo, transformar o mundo, não é um esforço mental, nem tampouco um esforço físico de querer amar a Deus e querer mostrar amor ao próximo. É o meu desejo de querer viver como Jesus viveu. E isso haverá de transformar o mundo.